Música Boa tarde pra você. Em São Paulo a polícia fez a reconstituição do trajeto que Misael Bispo realizou antes do crime que vitimou Mércia Nakashima. Com o atraso de duas horas as equipes da polícia seguiram para Guarulhos. A primeira parada foi a avenida Monte Alegre. De acordo com a investigação, foi neste local que Misael Bispo, acusado de matar a ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, se encontrou com o vigia Evandro Bezerra da Silva, o outro acusado de participar do crime. Na época, nos primeiros depoimentos, a gente queria que ele dissesse o que ele ficou fazendo meia hora aqui. Então no começo ele sempre falou que veio aqui e parou aqui, mas você vê que não tem nada pra fazer aqui. Aí depois nós descobrimos, através de uma ligação que ele teve com o Evandro. Então os dois conversaram aqui por volta de 11 horas da manhã, que já se combinou tudo. Os peritos passaram ainda pelo escritório e pela casa de Misael. O tempo todo fizeram anotações e tiraram fotos. Segundo o delegado, esta torre de telefonia celular registrou alguns dos contatos telefônicos entre o ex-PM e Evandro. Neste posto de gasolina, onde o vigia trabalhava, a perícia reconstituiu duas conversas que a dupla teria tido. Ele circula só em próxima à casa da avó da Mércia, para ver se ela está lá. O rastreador do carro de Misael aponta que o acusado passou por esta rua. Daqui é possível visualizar a casa da avó de Mércia, onde ela esteve pouco antes de morrer. Misael garante que na noite do crime estava com uma prostituta. O encontro teria sido aqui, uma via movimentada, no acesso ao aeroporto de Guarulhos. Mas os policiais que encerraram a reconstituição aqui em frente ao Hospital Geral de Guarulhos, tem outra versão. Segundo eles, Misael ligou para a Mércia e combinou o encontro no estacionamento do hospital. O rastreador indica que o carro dele permaneceu aqui por três horas. Isso aqui é só para documentar essas provas que a polícia conseguiu amelhar, tanto do rastreador, como dos celulares, como das provas testemunhais, e mostrar para os jurados, que serão os vereadores juízes do caso, como os fatos ocorreram, qual a dinâmica dos fatos.